Olha, em dezembro, algumas semaninhas antes do Natal, eu recebi muito contato de moradores de um condomínio, onde mora o nosso querido amigo Edu Guedes, e essas pessoas começaram a me mandar... A gente tem aqui vídeos, imagens, falando o seguinte, olha, a Ana Hickman tá vindo aqui direto, ela estaria se relacionando com o Edu Guedes. Quer dizer, seria um namoro já de Ana Hickman com o Edu Guedes? Chegaram a me mandar imagens da Ana entrando do prédio, da Ana no elevador, essas são imagens da Ana com o próprio Edu Guedes ali no estacionamento do prédio, e que ela teria, são imagens que mostram também... Essas imagens são aquelas que você tinha, essas são do seu arquivo, essas são de dezembro, que vocês veem a Ana Hickman entrando, já lhe me explica. É a Ana entrando dentro do carro com o Edu Guedes no estacionamento. São imagens exclusivas, isso não tem lugar nenhum. Isso, que eu saiba que só a gente recebe. Esse material ele já tinha desde dezembro mesmo. A gente tava guardando essas imagens, esperando o ano virar, essa é uma imagem, por exemplo, dos dois no estacionamento, a gente até recebeu outras imagens deles no elevador. Tem uma imagem de beijo também, né? Tem, que aí a gente vai, assim, optei por não mostrar, por exemplo. É porque é uma coisa muito pessoal, sabe? É uma maravilha. O amor tem que ser contemplado. E se o amor for bom, não dá tudo certo, gente. Não, a gente adora os dois. A gente adora os dois. As duas figuras são queridas. Deixa eu só fazer uma correção, que eu tava falando das lojas Havan, a frigideira já tá fazendo o maior sucesso. Todo mundo já tá querendo ir pra Havan aproveitar a promoção da frigideira antiaderente. São duas, que tão bárbaras mesmo. Eu falei que era das nove da manhã, não sei que horário, às nove da noite. Não, é mais legal ainda. É das nove da manhã, às dez da noite. Então, sai do trabalho, se você estiver agora no trabalho e tá querendo as frigideiras, vai direto pra Havan, porque vai ficar aberta até às dez da noite. Vale a pena, viu, gente? Elas são lindas. Lindas e grandes. Muito lindas e grandes, e tem a pequena também. Valeu. Mas vamos voltar a falar de amor aqui. Como a gente falou, o Lobianco tem foto até de beijo dos dois, que ele preferiu. Eu não tenho nada comigo, só que eu quero ficar com ele. Ele não quer mostrar. Foi um acordo que eu fiz com a minha fonte, de não mostrar essa imagem específica. Mas o que acontece, é uma movimentação que tem, enfim, tá tudo registrado. Que a Ana chegou num dia, dormiu, foi embora no dia seguinte de manhã, nessas imagens, indo embora. Então, quer dizer, muitos moradores ali. É o condomínio do Edu. Do Edu, Fred e do Edu. Então, tem muitas pessoas ali que me passaram. Não foi a primeira vez que a Ana veio. Isso começou no iniciozinho de dezembro. Tem dormido ali com o Edu, mas foi uma ou duas vezes, não foi mais do que isso. E aí, claro, veio aquela primeira pergunta que a gente fez. Mas o Edu não estava num relacionamento com aquela ex-bailarina? Não estava, não está mais. E aí, eu tive a informação que um pouquinho antes de dezembro ele terminou esse relacionamento. Ele está realmente, estava solteiro. Foi muito discreto no final. A Ana também já estava absolutamente separada. Totalmente separada. Ela já assinou o disquite, já? Deve estar no processo. Está no processo. Está correndo porque ela chegou a pedir na Leibaria da Penha o disquite imediato. Olha essa imagem. Essa imagem é vítima, né? As duas mãos dele nos ombros dela e a dela no ombro dele. Está muito coladinho, né? O que me falaram é que lá no condomínio não é uma coisa muito escondida. É uma coisa discreta, mas que é visível ali para todo mundo. E que eles também não fazem aquela mega operação de entrar escondido, sair escondido. E aí entraram as festas de final de ano. A Ana, ela foi passar esse final de ano com a família. O Edu também com a família em outro local. Mas o pessoal ali do prédio e até pessoas que trabalham ali no prédio passaram para a gente em dezembro. É que sim, eles estariam vivendo um início de um relacionamento. Que a gente não sabe, né? Se é algo, é um compromisso. Ou é uma ficada. Ou é outro, cantam, se conhecendo melhor, enfim. Essa coisa está durando até agora? É, me falaram que sim, Sônia. Num primeiro momento é uma notícia que eu gostei, sabe? Sim, sim. Eu vi por um viés muito positivo. Acho que a Ana, ela tem todo o direito de ser feliz. E se conhece há muitos anos com amigos. O Edu é um cara super bacana também. Tem muito desses casos, né? Que é uma longa amizade e depois vira um envolvimento. Tem a questão da culinária, que é uma coisa que os dois têm em comum. Mas você sabe que a exibição... O filho dela também está fazendo. Essa exibição das imagens que você está trazendo aqui com exclusividade, elas são decisivas para o desdobramento desse caso. Porque o primeiro posicionamento da assessoria da Ana é negar. É isso que eles estão fazendo, dizendo que eles estavam num resort de férias e tal. Talvez seja um receio por parte da assessoria, da própria Ana, de não querer expor isso tão forte agora. Eu estava segurando isso. Ou da reação de uma maneira. Eu também, né?